Música Como mudança, temos para começar o nome, que agora se chama Marque o Italiano, não mais Mercado Italiano. Porque agora nós somos, éramos na franquia, agora somos empreendedores direto. Então, de novidade também tem marcas, marcas novas como Chervino Street, Roberto Cavallo Classic, Roberto Scarpa, que é uma linha de vestidos maravilhosas. Nós estamos investindo tanto numa linha também bem mais clássica, tipo, nós temos também vestidos que é Palitoide, Valentino, Hermenete do Zenha e tanta linha também clássica de vestidos, para mulheres e para homens também. A linha de camisa também é Roberto Cavallo e Valentino também. Uma coisa bem clássica, bem mais elegante também. Vamos sempre ter a linha jovem, jeans, camiseta, short. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns looks que eu criei, tipo, mais clássicos, mais jovem, mais urbano, para ter os dois estilos, para vocês poderem escolher entre um e outro, que vão encontrar sempre as duas coisas aqui. Então, o primeiro vestido é um vestido mais leve, que você pode usar tanto à noite, pode ser psicoteca, você pode sair para um jantar tranquilamente. O segundo look, a calça, ela é bem... ela é trabalhada à mão, ela é toda feita à mão, os detalhes, é uma coisa bem mais elegante, mas com a blusa, que é uma coisa mais soltinha, mais leve, dá para usar em duas versões, dependendo do que você vai colocar na parte de cima. E também essa outra proposta, que é short, camiseta, uma coisa mais dia, mais casual, mais esportiva, assim, mas para ficar mais relaxada. Para a parte masculina da marca italiana, nós temos a linha de paletóis, que são a linha bem clássica, é da Hermine Luzénia e Valentino. O primeiro look são ternos, que são a linha de Hermine Luzénia, clássica, mais sofisticada para várias ocasiões. O segundo que nós temos é bermuda, malha, malhontino, agora que está chovendo em Natal, então, assim, acho que é uma boa pedida, pode usar tanto à noite como durante o dia. E a terceira, jeans, camisa, bordada, Roberto Cavalli, que para a discoteca ela é perfeita. Então, espero que vocês tenham gostado das propostas, que vocês venham conhecer a loja, que a loja está maravilhosa, os preços maravilhosos e as marcas também. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri